Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Solar Smash Esse joguinho madeirão de destruição de planetas E seguinte cara, hoje eu tô com uma ideia diferente velho Eu vou desenhar formas com os planetas Por exemplo, agora eu tô com a ideia de desenhar o Pac-Man aqui em Marte cara Mano, dá certinho Eu vou desenhar o Pac-Man em Marte e depois a gente vai bolando outros desenhos madeirões Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora transformar a Marte no Pac-Man Caraca, mas vai demorar hein Vai demorar, vamos lá Eu tenho que furar o... Nossa velho, como que eu vou furar o planeta? Deixa eu fazer o desenho certinho que eu vou fazer Eu acho que assim dá né Olha, já parece já Agora eu preciso eliminar tudo Tudo é essa parte do planeta velho Pra ser a boca do nosso Pac-Man né Será que não tem algum recurso mais fácil? O que acontece se eu tacar assim ó Ah, mas é demorado velho Deixa eu ver outras coisas aqui Caramba cara, será que eu vou ter que fazer assim? E assim? Ah, eu acho que assim é mais fácil Assim destrói mais rápido, daí perto das beiradas eu vou lá e passo o laser Caraca velho Calma aí cara, deixa eu ajeitar melhor com o laser aqui, senão a gente vai errar tudo Caramba, mas é difícil hein velho Vamos fazendo a boca do nosso Pac-Man Caraca velho, é demorado hein Deixa eu dar uns laserzadas aqui ó Ó, tá criando forma Tem que fazer certinho aqui ó Mano, se for pra fazer um Pac-Man, vamos fazer ele perfeito Vamos lá que tá chegando já a iluminação de novo e eu quero ver esse Pac-Man bonito Aí ó, já ficou bom a boca dele Olha esse cara, acho que ficou bom hein Agora o olho vai ser... Aqui, foi aqui Caraca, me deu certo Olha o nosso Pac-Man aí Tem que ser desse lado aqui Olha o nosso Pac-Man mano Ué, ficou legal velho, ficou meio esquisitão na verdade né Pac-Man feito cara E deu certo que fez um ciclo, ficou escuro Eu fiz o Pac-Man, ficou claro O Pac-Man tava pronto Que legal cara, vamos aumentar um pouco do olho do Pac-Man aqui Pac-Man maneirão Pronto, mano e agora? Que que dá pra fazer velho? Olha o outro lado do Pac-Man velho Se fizer outro olho aqui Ih, mas aqui não vai ficar bom não né Aí o nosso Pac-Man maneirão Massa demais Mano, sabe o que que eu lembrei? Dá pra fazer um planeta Butch, por que que você não pensou nisso antes cara? Dá pra mudar a cor do planeta É... Vou pegar... Mano, eu pensei em fazer uma melancia cara A melancia é vermelha Então vamos colocar tudo vermelho Tudo vermelho velho Não, aqui é vermelho cara Tudo vermelho É... Coloca bastante sol Mano, vai ficar muito massa cara Assim mesmo velho Olha esse planeta Olha esse planeta Deixa eu mudar o fundo Colocar um fundo verdão Pra aparecer uma melancia E agora eu preciso cortar ele pela metade cara Como que eu vou fazer isso? Mano, eu tô vendo aqui uma imagem de uma melancia Vamos tentar Eu preciso cortar o planeta no meio velho O que que eu faço pra cortar esse planeta no meio? Se eu tacar uns raios aqui Bem aqui em cima Ih, mas ele é... Nossa Nossa Destruiu... Quase que acabou com o planeta Tá bom Mano Quase que acabou com o planeta E se eu jogar umas luas aqui ó Pra elas cortar o planeta no meio certinho ó Vamos ver Vamos tentar usar uns recursos mais rápido Porque ficar jogando laser não dá certo Olha aqui cara Joga a lua aqui ó Aqui e aqui Aí rapaz Corta rapidinho nossa melancia Agora dá pra vir com o laser aqui ó E terminar de fazer nossa melancia Caraca, caraca Calma aí Deixa eu ver a visão que a gente vai ver aqui na melancia Vou fazer até um contorno assim ó Pra ficar mais realista Agora vamos destruindo tudo aqui Nossa, mas é bom cortar mais aqui né Um pouquinho mais assim ó Aí agora a gente corta tudo Vou jogar mais luas Mais luas pra destruir tudo aqui ó Caraca véi Mano A melancia tá estranha Tem como colocar alguma parte verde cara Não, aqui é tudo Aqui tem que ser vermelho Mano, o que vocês acharam da nossa melancia cara Melancia não dá muito certo pra fazer não hein Deixa quieto Vamos pensar em outra coisa E eu tive outra ideia cara Vou fazer um túnel Pra saber onde dá o outro lado do mundo em relação ao Brasil Estamos aqui, bem aqui no Brasil Eu tô no Paraná, vou fazer do Paraná E vamos ver onde que dá no outro lado do mundo Mano, reto Um buraco reto Vamos ver onde que vai chegar o buraco cara Atravessou Já atravessou Olha isso Mano, deu no No meio do mar aqui Perto da Tailândia, sei lá Caraca véi Vou abrimar esse buraco aqui ó Mano, vou tacar uns raios bem aqui no meio Vou pegar essa bomba e jogar no meio Não, não é aqui não cara No meio da terra Aqui ó Deixa ali Você pega um raio E joga Vai explodir Caraca velho Calma aí Joga mais bolinhas aqui no meio da terra Mano, vamos mexer no meio da terra de bolinha Olha isso E joga o raio Explode Mano, eu explodir no meio da terra? Explodir o meio da terra cara Olha isso Que massa cara Vamos encher de bolinha Encher de bolinha no meio da terra Olha isso que legal Olha isso velho E joga esse raio aqui Caraca velho Mas não destrói tudo Olha isso cara Mas se jogar um raio bem no meio da terra Mano, esse raio aqui é muito forte velho E vamos colocar os polvões E as minhocona cara Vamos acabar com a terra Vamos acabar Com tudo Coloca os ET também ó Um monte de ET Pra dar soco na terra Vamos acabar Com o planeta cara Vamos jogando tudo Esses daqui Joga umas luas Buraco negro Vamos jogando tudo cara Os raio Um monte de raio Mano, os raio acabam com tudo Vamos acabar com a terra Uma bomba atômica Essa aqui é bomba atômica Vai acabar Essa bomba atômica vai acabar com a terra Vai acabar Vai acabar Olha Essas explosões Cara Mano Sobrou ainda Caraca velho Vamos finalizar Jogou aqui Jogou aqui Jogou aqui Jogou aqui Jogou aqui Destrói o restinho da terra Cara Vou mudar até o fundo Galera Seguinte Mano Destruir Todo o planeta Faltou um negocinho aqui Destruir Todo o planeta Terra Mano Fiz formas Fiz o Pac-Man Mano Muito massa Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Mano Mas deixa muito like E comente embaixo nos comentários Nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Pac-Man Pac-Man Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau Tchau